O semeador vai levando a semente e vai lançando pelos campos do Senhor Receberando e a palavra anunciando, levando sempre a mensagem do amor Olá, queridos catequizandos, tudo bem com vocês? Hoje estamos com mais um encontro, o nono encontro, onde nós vamos ver o assunto que é palavras que falam ao coração. E a gente já pode observar aqui nesse desenhinho que nós vamos falar sobre o semeador. Vamos ver então sobre o que é esse encontro de hoje? Vamos iniciar então com uma oração. Quero que vocês se coloquem em clima de oração. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir para que, como essa imagem aqui mostra, que nesse momento vocês são pequenos, né? Então assim como essa plantinha pequena que vai crescer e vai se tornar uma planta bem linda, que vai dar frutos, que vai dar flores, que vai produzir bastante, então vamos pedir para que Jesus também cuide da nossa vida nesse sentido. que a gente possa crescer, que a gente possa dar frutos, bons frutos, que a gente sempre permaneça no caminho de Deus, no caminho do bem, que Deus consiga nos ajudar a compreender entre o bem e o mal e que a gente queira sempre permanecer no caminho do bem, junto a Jesus. Amém? Então vamos rezar um santo anjo pedindo para o anjo da guarda nos ajudar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, Se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito bem. Então agora vamos iniciar o nosso encontro. Quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, o livro de vocês. E com muito carinho nós vamos procurar em Marcos, no capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Vamos acompanhar então? Jesus começou a ensinar de novo as margens do mar da Galiléia. Uma multidão se reuniu em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. A barca estava no mar, enquanto a multidão estava junto ao mar na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas com parábolas. No seu ensinamento dizia para eles, escutem. Um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, peguem a Bíblia de vocês. Deem um beijinho com muito respeito. Porque é a semente que Deus quer plantar no nosso coração. A semente é a palavra de Deus. Então, vamos ver o que esse evangelho quer nos dizer? Hoje vamos ver um pouquinho diferente. Nós vamos ver através de imagens, tá bom? Então, vamos analisar um pouquinho esse evangelho. Jesus gostava muito de conversar com as pessoas através de parábolas. Ensinar através de parábolas. E o que são essas parábolas? Elas são pequenas histórias que elas têm a ver com o cotidiano das pessoas. Quer dizer, o dia a dia das pessoas. O que elas faziam, né? E essas parábolas, elas ajudam a compreender melhor o que Jesus quer nos dizer. Então, essa parábola de hoje, por exemplo. Jesus contou que um semeador saiu a semear. E quem é o semeador? Ali não tem o nome desse semeador, né? Então, esse semeador pode ser as pessoas que semeiam a palavra de Deus. Então, por exemplo, pessoas assim que estudam a palavra de Deus. Pessoas que conhecem a palavra de Deus. O nosso sacerdote, por exemplo, ele é um semeador da palavra de Deus. Os pregadores da palavra de Deus também são semeadores. E o que é a semente nessa parábola que Jesus contou? A semente é a palavra de Deus. Semeada no coração das pessoas. Então, Jesus conta que um semeador saiu a semear. E umas sementes caíram pelo caminho. E elas... Quando começou a querer brotar, os passarinhos vieram e comeram as plantinhas, comeram as sementinhas. Então, o que é que isso quer dizer na nossa vida? Que às vezes a gente ouve a palavra de Deus, então a sementinha cai nos nossos ouvidos. Mas, vem alguém de fora, que é do mal, e vem e tira essa palavra da nossa vida. Fala que essa palavra não é importante pra nós. E tira da nossa vida. Então, assim como nessa imagem aqui, os passarinhos aqui representam a maldade que tira a semente da terra. E a terra aqui representa o nosso coração também. Essa segunda imagem aqui fala das sementes que caíram entre os espinhos. O que que acontece? A plantinha, ela começa até a brotar. Mas aí o espinho, ele sufoca. Ele não permite que a plantinha cresça. Então, o que que isso quer dizer na nossa vida? Que a gente ouve a palavra de Deus, mas o mundo sufoca essa palavra na nossa vida. Então, a gente se deixa levar pelas coisas do mundo, por exemplo, pelo dinheiro, pelo consumismo, pela ganância. E aí não permite que essa semente brote no nosso coração. Então, essa semente fica sufocada e a plantinha não consegue ir pra frente, né? E a sementinha que caiu no meio das pedras? O que que aconteceu? As pedras, elas não permitem que a plantinha crie raiz, né? Então, o que que acontecia? A plantinha até nascia, brotava, mas como ela não tinha raiz, como ela não tinha uma boa base, ela morria. E o sol também fazia com que as pedras esquentassem e a plantinha acaba morrendo. Então, nessa imagem aqui, é como assim, nós escutamos a palavra de Deus, mas como a gente não tem raiz, a palavra, ela acaba morrendo, não permanece em nós, né? E nessa quarta imagem aqui, que é quando cai em terra boa. Vocês já viram como é que os agricultores plantam? Hoje em dia, hoje em dia, eles têm uma tecnologia, tudo, adubo, os maquinários, tudo isso contribui pra que as plantinhas venham, né? Mas, na época de Jesus, era tudo manual, era tudo com as mãos que eles faziam. Então, pra poder vir uma plantinha e dar bons frutos, boa, a plantinha ficar bonita, crescer, ela tinha que estar em terra boa. E a gente precisa das plantas, né? A gente precisa dos grãos, a gente come arroz, feijão, muitas coisas assim que vêm das plantas. E precisa da terra boa pra que elas cresçam, né? E assim também a palavra de Deus, precisa encontrar uma terra boa. E o que é essa terra boa? É um coração que aceite a palavra de Deus, que a gente ouça a palavra de Deus e a gente coloque em prática. Então, que a gente aceite a palavra de Deus na nossa vida e a gente faça essa palavra crescer, frutificar, dar flores, dar frutos bons. E esses frutos bons vão ser outras sementes, né? Então, a gente pode só escutar a palavra de Deus e guardar pra gente? Não, a gente deve colocar em prática e também falar para as pessoas sobre a palavra de Deus que a gente escutou. Então, vocês escrevam ali no livrinho de vocês, na página 56, o que vocês entenderam que é a terra boa, o chão duro, as pedras, os espinhos e os pássaros que comem as sementes, tá bom? Então, ali na página 57, vocês vão colocar ali no comecinho, no início do livro, ali, tá escrito um versículo para a sua vida. Então, vocês vão escolher um versículo dessa passagem que a gente leu e vocês vão escrever ali o versículo que mais vocês gostaram, pra que fique bem gravado no coração de vocês. Mais pra baixo, nós temos essas perguntinhas aqui. Então, na parábola, vimos que as sementes deram frutos ao serem plantados na terra boa. O que seria essa terra boa? Então, o catequista comentou ali, mas escrevam com as palavras de vocês, o que vocês acham que é essa terra boa para as sementes de Deus? Então, não é a terra lá, mas o que ela quer dizer em nós? O que essa terra boa quer dizer em nós pra recebermos as sementes de Deus? E o que pode nos afastar de ser terra boa para as sementes de Deus? O que nos impede de receber as sementes de Deus na nossa vida? Tá bom? Então, vocês escrevam também. E na página 58, vocês vão escrever atitudes que vocês vão se comprometer a ter, vão ter, que vocês pretendem ter, pra que represente a terra boa em vocês, quando vocês recebem a palavra de Deus. Tá bom? Então, escrevam ali essas atitudes, esses propósitos que vocês pretendem ter. Então, eu não sei se vocês já fizeram a experiência de plantar alguma sementinha. Então, se na casa de vocês, ou se vocês tiverem acesso à terra, né? Peçam para os pais de vocês, pra pegarem um copinho, pode ser um copinho de café, um potinho velho, né? E coloquem uma terra boa e plantem algumas sementinhas. Peço para os pais de vocês, se for possível, tá? Adquirirem umas sementinhas e pra vocês plantarem. E aí, todo dia, vocês vão regar um pouquinho. Assim como na nossa vida, a gente precisa constantemente estar trabalhando a palavra de Deus também no nosso coração. Porque se a gente só ouvir a palavra de Deus e a gente não regar, né? A gente não trabalhar com a oração, com o conhecimento da palavra de Deus. Se a gente não for trabalhando isso, o que vai acontecer? Essa semente, ela não vai conseguir brotar no nosso coração. Ela vai morrendo aos poucos, assim como aconteceu ali nas pedras. Ela não vai ter raiz. Então, a gente, por mais que ainda a terra seja boa, mas também ela precisa ser cuidada, né? Precisa molhar, precisa de vez em quando ir ali e arrancar aquelas ervas daninhas, aqueles matinhos que tem no meio. Se vocês conversarem com algum agricultor, vocês vão pedir pra eles. Como que é quando começam a crescer as plantas lá? Eles não têm que ir lá e tirar as pragas que vêm e ficam ali ao redor pra não estragar as plantas boas? Assim também na nossa vida. A gente tem que ir tirando as coisas erradas. E o que são as coisas erradas? É os nossos pecados, as coisas erradas que a gente faz, a maldade que existe ao redor, né? A gente tem que cuidar, cuidar com o que a gente assiste, cuidar com o que a gente escuta, cuidar com o que a gente lê. Porque tudo isso pode prejudicar essa semente de Deus na nossa vida. Então vamos procurar ter um coraçãozinho bom, preparado pra ouvir a palavra de Deus e pra deixar essa palavra de Deus brotar no nosso coração, crescer e assim a gente poder também crescer com fé e com Jesus e dar bons frutos, né? Então esse é o nosso encontro de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem gostoso pra vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana e caprichem aí nas atividades, tá bom? Que é feito com muito carinho pra vocês. Todas as catequistas estão com saudades, ou os catequistas também estão com muita saudade. Nós gostaríamos de estar juntos com vocês nas salas, mas ainda o momento pede pra gente esperar um pouco. Então vamos caprichando, vamos preparando essa terrinha boa, esse nosso coração, através das catequeses, através das celebrações das missas, através das nossas orações diárias com papai, com mamãe, em casa, tá bom? E assim a gente vai dar bons frutos lá pra frente, tá? Fiquem com Deus. Tchau!